Zona Vulcânica, Elpinacate, Sonora, Mexe Zona Vulcânica, Elpinacate, Sonora, Mexe Agora a gente não vai poder subir até encher o balão com ar quente Eu acho que ainda tem gás no tanque Que lugar é esse? Eu não sei Faz muito calor aqui Lá de cima não dava pra saber É um deserto com muitas crateras Tem razão, Alexandra Estamos num deserto E parece que estamos dentro da cratera de um vulcão O que vamos fazer? Nada A gente vai dormir aqui, não vai? Amanhã a gente pega o gás A gente bala de novo com ar quente E a gente vai embora daqui Você não sabe o que é um deserto? É um descameluzão, não é? Não acho que tenha nenhum camelo por aqui E vai ser muito difícil sairmos Ah, não fala assim, vovô São José vai ajudar a gente É Tem razão Não devemos ser pessimistas Mas temos que resolver os problemas um por um Bom, o primeiro é dormir sem sermos congelados No deserto as noites são muito frias Mas não trouxemos cobertor É, podemos nos cobrir com o balão O rabaninho falou que é um pano preparado para não deixar o ar passar Bom, vamos nos preparar para passar a noite Amanhã veremos o que fazer para sair daqui A gente não trouxe nada para comer Está com fome? Não, eu não E você, Daniel? Sabia que o safado do Fonseca me convidou para comer? Ah, podemos aguentar até amanhã Eu também comi bastante Não vamos sentir fome O que foi isso? Deve ser algum animal Tem muitos animais aqui? Tem, mas não tenha medo Durma tranquila Não se preocupe, Alexandra A gente vai cuidar de você A gente vai cuidar de você